Tchukibol conosco, Lupe, design e criação, criando design descomplicado e consistente. Clínica Della Mônica, sorria pra vida. Clube Guapira, vem pro Guapira. Tchukibol Promotion, especialista em material para Tchukibol. Espaço funcional, conheça e surpreenda-se com os resultados. E Federação Internacional de Tchukibol, a casa do Tchukibol. É isso aí amigos, Tchukibolers. Estamos de volta pra mais um grande jogo dessa vez. O adulto masculino entre Brasil B e Argentina, time A. Eu sou o Renato Basila, tô chegando com mais transmissões, mais emoções pra vocês. Muita festa aqui direto do ginásio do Clube Guapira, aqui na Zona Norte da capital de São Paulo. Um saludo a vocês, amigos de nossos países, co-hermanos, Colômbia, Uruguai, Argentina e todos os países de Sudamérica e de Latinoamérica. Um grande saludo, um grande abraço a todos vocês. Vamos começar então o terceiro jogo desta manhã, deste dia. Jogaço, hein? Time A da Argentina contra o time B do Brasil. Adulto. A expectativa é que tenhamos um jogo de altíssimo nível, mais um jogo de altíssimo nível. E jogo de baixo nível não temos aqui não, viu gente? Aqui é só a nata do Tchukibol Pan-Americano. Mais uma vez estamos chegando aí, as duas equipes já perfiladas. Lembrando que hoje é o segundo dia de competições aqui no Pan-Americano. Muitos jogos, tanto aqui no ginásio principal, onde há a nossa narração e nossa transmissão com narração, como também no ginásio 1 e no ginásio 2, que também tem transmissão ao vivo. Você pode buscar por essas transmissões ao vivo, só que lá não teremos narração. É o som ambiente da partida mesmo. Sorteio da moedinha lá, para saber quem começa jogando. Está o Henrique Sabensa lá. E o Emiliano Papilha. É hora da gente então passar as escalações das duas equipes. O Brasil começa com 7, Felipe Paiva. 42, Maurício Ferre. 23, Théo Bughelli. Número 1, Guilherme Iuge. Número 28, Matheus Kenzo. 13, Henrique Sabensa. 47, João Pedro Carvalho. 12, Marcos Hirai. O técnico é o Arquimedes Moura Jr., o popular Arquimedes Moura Jr., o popular Arquimedes Moura Jr. Nosso Arquimedes Moura Jr., o popular Arquimedes Moura Jr., nosso Arquimedes Moura Jr. nosso Arquimedes Moura Jr., o popular Arquimedes Moura Jr., nosso Arquimedes Moura Jr. O Chuck Ball. A equipe argentina vem com 18, Emiliano Papilha, um Leandro Stabile, dez Facundo Valim, sete, Jerônimo Giovinale, setenta e sete, Luiz Ocampo, oito, Nicolas Reniero, Nicolas Reniero. Número 11, Gerardo Bernardes. Número 6, Manuel Reinaldo Iglesias. Número 5, Santiago Morteira. 30, Ramiro Arci. E 4, Facundo Sebastián Ludoenha. É o Sebastián que estava aqui, narrando, comentando com a gente aqui, o jogo, o primeiro jogo entre Brasil e Colômbia. A bola já está voando. Início de partida para você, Brasil e Argentina. Giovinale. Primeiro ponto da seleção argentina. Armou a defesa bem o Brasil, mas o Giovinale faz o ponto. Zinho. Boa abertura de bola mais uma vez. Lá vem o Brasil outra vez. É o Felipe Paiva. Acabou invadindo. Pasta de bola da equipe argentina. Bernardes. Tentativa de finalização ali do Arce. Sobrou para o Brasil com o Felipe Paiva. Mais uma vez agora o Kenzo. Felipe Paiva, Kenzo. Felipe Paiva pontua. Um a um. O jogo está igual. Altando 14 para o encerramento deste primeiro período. Troca passa a seleção argentina. Giovinale outra vez faz a finta. Foi para o quadro agora o Valim. É o Reniero. Outra vez olha o Brasil. Teve defesa. Belíssima defesa do Ocampo. Virada de bola sensacional outra vez. Buscou mais uma vez o Reniero. Vai virando o jogo a equipe da Argentina buscando o melhor posicionamento. Bateu no quadro. Pasta de bola para a equipe brasileira. Um a um é o placar. Grande jogo para você adulto agora. Entre Brasil e Argentina. Sabensa. Boa bola. Linda bola para o Marcos Giray. Defesaça do Papilli. E aí? O Giovinale acabou batendo. No quadro. E o Marquinhos Giray tentou fazer agora a finta. Acabou invadindo. Pasta de bola da equipe argentina outra vez. Giovinale. Recebeu. Não foi para a pontuação. Reniero. Outra vez. Maurício. Vai ter defesa da seleção argentina. Boa defesa do Bernardi. Saiu rapidamente outra vez com o Reniero. Virada de bola sensacional agora. Outra vez para o Arce. Ponto da seleção argentina. 2 a 1 para a Argentina. Jogo de altíssimo nível agora, hein? Marquinhos Giray. Maurício. Outra vez. Sabensa. Henrique Sabensa. Ponto da seleção brasileira. 2 a 2. Você que está acompanhando a gente no YouTube aí, não esqueça de ativar o sininho para as próximas transmissões aqui do Pan-Americano de Chuck Ball e segue a gente, não deixa de seguir a gente, hein? Por favor, segue a gente aí no YouTube da Associação Brasileira de Chuck Ball. Quanto mais gente estiver seguindo a gente, mais condição de oferecer o melhor do Chuck Ball brasileiro e sul-americano nós teremos para oferecer para vocês, hein? Dois lances agora, um do argentino e um do Brasil, que foram desperdiçados. Erros não forçados. Vai o Giovinagli outra vez para o quadro. Olha a defesa da equipe brasileira. Boa defesa. Marquinhos Giray. Fez a finta. Deu no Maurício. Foi para ponto. A linda defesa da seleção argentina outra vez com o Bernardes. Abriu a bola para o Arce. Ele faz a virada de bola. Estava buscando ali o Ocampo. Não conseguiu fazer o domínio. Posta de bola da equipe brasileira. Felipe Paiva com a bola. João Pedro do lado dele. Boa bola para o Kenzo. Ponto da seleção brasileira. 3 a 2 Brasil. Faltando um pouco mais de 11 minutos para acabar esse primeiro período. Giovinagli. Vai tocando a bola com o Riveros. Reniero. Perdão. Arce. Ponto da seleção argentina. Arce muito bem pela ponta direita. Outra finalização com ponto para a seleção argentina. 3 a 3. Zinho. Marquinhos Giray. Outra tentativa agora. Acabou invadindo o Maurício. Conseguiu um bom passe ali. Para o Henrique Sabença. Bola com o Giovinali. Virou tudo no Arce. Aproveita para voltar com o Reniero. A defesa está mal posicionada. Houve a defesa. Em dois tempos da seleção brasileira. Abriu para o Maurício. Ele vai para o quadro. A defesa estava marcada. Estava todo mundo posicionado. Sabença. Virada de bola para o Felipe Paiva. Lá vem o Kenzo outra vez. Acabou se atrapalhando. Errou. O quadro. 4 a 3 para a seleção argentina. Ponto contrário. Ponto reverso. A favor da seleção argentina. Vem chegando o Maurício outra vez. Fez a finta. Deu no Marquinhos Giray. 4 a 4. Empate da seleção brasileira. Iglesias vai sair com a bola agora. Bernardes. Fez a finta. A virada de jogo. Excelente. Giovenale. Foi para dentro. Ponto da seleção argentina. 5 a 4. Faltando pouco menos de 9 minutos e 30 para acabar este primeiro período. Jogaço, hein? Lá vem o Maurício outra vez. Fez a finta. Deu no Marquinhos Giray. Achou o Henrique Sabença. Olha a defesa da equipe argentina. Iglesias. Rápido com o Reniero. Vai para o quadro. Foi para o quadro. Estava posicionado para fazer a defesa muito bem ali. O jogador da seleção brasileira. Henrique Sabença outra vez. Marquinhos Giray. Ponto do Brasil. 5 a 5. Pedra de bola lá para o Bernardes mais uma vez. Boa chegada da equipe argentina. O João Peta vai lá para defender. Genzo no final. Conseguiu avançar e pontuou 6 a 5. 6 a 5 o Brasil. A bola chegou no Maurício outra vez. Fez a finta. Marquinhos Giray. E ponto da seleção brasileira. 7 a 5 o Brasil. Iglesias. Chamou ali agora o Papilli. Boa bola para o Arce. Bola acabou saindo fora. Ponto reverso. 7 a 5 para a seleção brasileira. 8 a 5 para o Brasil agora. Bernardes saindo com a bola pela Argentina. Papilli. Faz a virada de jogo outra vez no Arce. Recebeu. Fez a finta. Mais uma vez. Mais uma vez. Foi para dentro o campo. Oito a seis para a seleção brasileira. Reniero. Vai para o arremesso. Lindo a defesa da seleção brasileira. Agora pegou o Zinho. Zinho é o Guilherme Yuji. Tá, galera? Maurício. Acabou ficando com a bola. Mais um Marquinhos Rirai. Acabou invadindo. Passo de bola da equipe argentina. Virada de jogo do Giovinale. Boa bola. Outra vez. Bernardes, Arce. Fez a finta. Acabou pisando. Ele fez o passo para o campo. Mas acabou invadindo. Passo de bola da equipe brasileira mais uma vez. Felipe Paiva. Ansiedade, hein? Ansiedade no toque de bola. Bola da equipe argentina outra vez. Reniero. Recebeu a inversão. Não foi para o Giovinale. Ele vai para finalizar. Ponto da seleção argentina. 8x7 Brasil. Fortíssima seleção argentina. Fortíssima seleção brasileira. Garantia de um jogaço para você que está acompanhando a gente. Marquinhos Rirai outra vez. Linda finta. O Henrique Sabença teve o seu ataque defendido. Olha a bola. Inversão para o Arce. Defesa do Brasil tenta se posicionar. Chegou no campo. A batida defendeu o Kenzo. Kenzo toca curtinho. Outra vez. João Pedro. O Felipe Paiva acabou invadindo. Posta de bola da equipe argentina. Papilli. Virada de jogo para o Giovinale. Outra vez. Ele acionou o Reniero. Vamos ver a defesa. Não houve defesa. O Kenzo não conseguiu. A bola acabou espirrada para o Kenzo. No meio da quadra ele não conseguiu fazer a defesa. Oito a oito. Jogo empatado. Bola com o Zinho. Boa abertura para o Felipe. Kenzo. Felipe. Vai para o quadro. Felipe. Ponto da seleção brasileira. Nove a oito. Menos de cinco e trinta para acabar esta primeira etapa. Papilli. Virada de jogo para o campo. Achou ali o Arce bem posicionado. A defesa também está. Defendeu o Brasil. João Pedro fez a defesa auxiliada ali pelo Felipe. Kenzo. Outra vez. Boa bola ali por dentro. Mais uma tentativa de avanço do Zinho. Defesaça da equipe argentina. Virada de bola para o Giovinale. Ele recebe na ponta direita. Outra virada de bola para o Bernardes. O Ocampo estava nela. O Bernardes se antecipou. Acabou tomando a bola do Ocampo. Falta de comunicação ali da seleção argentina. Felipe Paiva. Kenzo. Fez a finta para o Felipe de novo. Ponto da seleção brasileira. 10 a 8 o Brasil. Giovinale. Outra vez. Armando com o Reniero. Vai fazer a virada? Não. Enganou todo mundo. Deu no Giovinale. Outra vez a defesa do Brasil. Posicionada. Pegou com o Henrique Sabensa. Tocou curtinho no Maurício. Fez a finta. Deu no Marquinhos. E o Rira. Ponto do Brasil. 11 a 8. Consegue abrir 3 de vantagem agora a seleção brasileira. Saída de bola rápida da equipe argentina com o Bernardes. Papilli. Boa jogada para o Arce. Tem que ir para o quadro. Arremessou. Bola acabou saindo. Passa de bola com a equipe brasileira. Havaio Sabensa. Defesaça da seleção argentina. 11 a 8 o Brasil. Mais uma chegada do Reniero. Foi para a finalização. Defesaça do Sabensa. Abriu curtinho outra vez. Marquinhos Rirai. Maurício. Mergulhou. Outra vez. Foi rápido o Reniero. Pegou a defesa brasileira desmontada. Lá vem Brasil mais uma vez. Ponto do Marquinhos Rirai. O árbitro principal dando... Não foi ponto. O árbitro principal dando... Que a bola bateu no quadro. E o jogador brasileiro se acusou. E recebeu palmas das duas equipes e da torcida também. Esse é o espírito do Chuck Ball. Arce foi para dentro e acabou invadindo outra vez. 11 a 8 o placar. Faltando menos de 3 minutos para acabar o primeiro período. Henrique Sabensa. Recebeu. Boa bola. Para o Kenzo. Foi finalizar. Ponto reverso para a equipe argentina. 11 a 9 Brasil. O Kenzo de novo com a bola. Achou o Zinho no meio. Responsável pela transição Zinho. Boa bola no Marquinhos Rirai. Fez a finta. Foi para o Maurício outra vez. Sabensa. Acabou invadindo. Passa de bola da equipe argentina. Brasil se posiciona para fazer a defesa. Giovinale. Fez a finta. Boa bola. Reniero. Bateu sem defesa para a seleção brasileira. 11 a 10. Argentina diminui a vantagem nesse finalzinho de primeiro período. Zinho. Kenzo. Outra vez Henrique Sabensa. Fez a finta. Mais uma vez João Pedro. Defesa do Giovinale. Conseguiu achar o Ocampo. Vai finalizar. Não tocou no Arce. Ele vai para a finalização. Linda a defesa do João Pedro. Agiu rápido com o Kenzo. Tentou o drible. Fez a finta outra vez. A finalização. Ponto reverso. 11 a 11. Ponto da seleção argentina. Mais um ponto contrário do Kenzo. Placar é 11 a 11. Faltando um minuto e trinta segundos para o final da primeira etapa. Maurício. Ponto da seleção brasileira. 12 a 11. Olha a torcida. Olha o barulho que a torcida está fazendo aí. Escuta com a gente. A torcida brasileira está fazendo muito barulho. A torcida brasileira também. 13 a 12. Menos de um minuto para acabar esse primeiro período. 40 segundos. Passa de bola era da equipe brasileira. João Pedro. Kenzo. Zinho. Faz a virada de jogo. Marquinhos. Irai. Outra vez. Giovinale. Mais uma vez. Bola vai chegando. Dominou. Giovinale. Agora é a torcida. O Tel. Outra vez. Marquinhos. Irai. Maurício. Boa chegada do Henrique Sabensa. Ponto da seleção brasileira. 14 a 12 Brasil. 3, 2, 1. E fim de papo neste primeiro período. Vitória da seleção brasileira. 14 a 12. Vamos agora deixar vocês com os melhores momentos desta primeira etapa. E a gente volta daqui a pouquinho. Só um descansinho. Molhar o bico. E já já estamos de volta. Até já. E já estamos de volta. E a gente 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 volta. Se inscreva no canal 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 Do Iglesias Acabou errando poste de bola para a equipe brasileira Maurício Outra vez Marquinhos Hirai E a ponto da seleção brasileira 15 a 12 Iglesias Iglesias Sabença Sabença Maurício Marquinhos Hirai Boa bola para o Sabença Acabou invadindo Marquinhos Hirai acabou invadindo Poste de bola então para a equipe Da Argentina Giovinale Mais uma vez Tentativa de finalização do Valim Sobrou outra vez para o Maurício Fez a finta Leandro Marquinhos Hirai Poste de bola da equipe Poste de bola da equipe Argentina 16 a 13 hein Segue uma boa vantagem A seleção brasileira Nesse momento Fortíssima seleção Aí o Sebastião Tá com a camisa Ludwenha né O outro sobrenome dele Facundo Sebastião Ludwenha Felipe Paiva João Pedro Ponto da seleção brasileira Abre 17 a 13 Faltando 12 e 30 para acabar Este segundo período Mais uma vez Belíssimo arremesso Outra vez do Santiago Morteira Bola com o Zinho 17 a 14 ponto da equipe Argentina Bola chega no Marquinhos Hirai Faz a finta Maurício outra vez Recrutou Sabensa Acabou batendo no quadro Bola para a equipe Argentina Sebastião Valim Virada de bola para o Ocampo Boa Olha o Ocampo Faz a finalização agora o Morteira Outra vez Felipe Paiva A bola acabou quicando no chão O Morteira não conseguiu fazer A defesa ponto da seleção brasileira 18 a 14 Mais uma chance para a equipe Argentina Valim Boa bola Outra vez ali por dentro Não houve o ponto O Giovinale atacou Mas houve a defesa do Tel Marquinhos Hirai de novo Outra vez Sebastião Ludoenha não consegue fazer a defesa Houve uma invasão Não houve ponto para a seleção brasileira Iglesias Outra vez Giovinale Ponto da seleção Argentina 18 a 15 para o Brasil Está difícil marcar o Giovinale Virada de bola no Felipe Paiva Olha a defesa da equipe Argentina Valim pegou Outra vez já acionou o Ocampo Vai para a finalização E ponto da seleção Argentina 18 a 16 Vai tirando A vantagem Brasileira Seleção Albi Celeste Mais uma vez o Henrique Henrique Sabença foi para o quadro Linda a defesa do Iglesias Iglesias faz a virada de jogo Houve uma marcação Uma falta Os jogadores da Argentina Não entendem muito bem o que aconteceu Ou se revoltam com o companheiro Marquinhos Hirai Maurício Outra vez Quadro Defesa da equipe Argentina Começou de novo Tiovinale Achou o Valim Vamos ver se ele vai Chegou o Valim Bateu no quadro Ponto da seleção Argentina Um lindo ponto Com extrema categoria do Valim 18 a 17 Tirou a diferença A seleção Argentina Outra tentativa de chegada da equipe Brasileira Felipe Paiva Zinho Abertura de bola Boa bola aqui para o Marquinhos Hirai Maurício Marquinhos de novo Sem defesa Ponto da seleção brasileira 19 a 18 Brasil Faltando 9 e 15 para acabar Este Segundo período Ponto reverso Em ponto para a seleção brasileira Lá vai o Valim Para o ataque Fez a finta Boa bola para o Giovinale Outra vez Ele consegue sair da marcação Outra vez O Giovinale Chega e chega muito bem 20 a 19 Ponto da seleção Argentina Marquinhos Hirai Maurício Troca compasses Hirai vai para a pontuação Ponto da seleção brasileira Erraram na marcação Isso 21 a 19 Para a seleção brasileira Mais uma tentativa De ligação Da seleção argentina Bola acabou sobrando Com a seleção brasileira Mais uma vez Zinho Outra vez Boa virada de bola Para o Marquinhos Hirai Foi para o quadro Foi para a pontuação 22 a 19 Para a seleção brasileira Iglesias Rapidamente acionando ali O Ocampo Virada de bola Sensacional para o Valim Mais uma vez Ponto da seleção argentina Linda bola 22 a 20 Bola com o Zinho Chegando a seleção argentina Brasileira agora Desculpa Seleção brasileira Seleção argentina Brasileira é boa Ponto da seleção brasileira 23 a 20 Está saindo o Sebastião Ludoenha Para a entrada do Stable Camisa 1 Ele já recebe a bola Tem o Valim atrás dele Boa virada de bola Para o Iglesias Vai recrutar o Valim Vai ter que finalizar Foi para o quadro Linda defesa agora Do Marquinhos Hirai Conseguiu acionar o Maurício Outra vez Fez a finta Hirai Batendo o quadro 23 a 20 Para a seleção brasileira Faltando pouco mais De sete minutos Estamos nesse momento No segundo período Um abraço Grande abraço E saludo a todos Nostros amigos Argentinos Uruguaios Colombianos Paraguajos De toda Região Sudamericana E também Latinoamericana Agora o barulho é puxado Pela seleção brasileira 23 a 21 O pesado do Bernardes Valim Linda jogada O Giovinari foi atrapalhado Agora Pelo jogador da seleção brasileira Maurício Virada de bola Boa bola O campo Vai para a finalização Linda defesa Pegou bem o Henrique Sabensa Pela Outra vez Acabou invadindo Mais uma vez Fez a virada O estábile Outra vez Boa jogada Da seleção argentina Acabou batendo no quadro Santiago Morteira Bateu no quadro Outra vez Vem a seleção brasileira Ataque do Tel Já vai se posicionar Para fazer a defesa Mais uma vez O Morteira Achou o campo 23-21 Placar até agora Da seleção brasileira Faltando Pouco menos De 5 minutos e 30 Tel Boa bola Felipe Paiva Ouve a defesa Da seleção Mas acabou Desperdiçando A chance ali O jogador Da equipe argentina Santiago Morteira Acabou Sozinho Sem marcação Sem defesa Arremessou E acertou o quadro Mal passe agora Dessa vez Para o Maurício Bola com a equipe argentina De novo Giovenale Defendeu agora O Sabensa Bola para o Marquinhos Giray Acionou o Maurício Vai para o quadro Não Marquinhos Giray Ponto da seleção brasileira 24-21 Outra vez Vem a equipe argentina Com o Valim Defesaça Da equipe brasileira Outra vez Felipe Paiva Sabensa Tel Finalizou Mas pegou no quadro Faltando Menos de 4 e 30 Para acabar Este segundo período Passa de bola Com a equipe argentina Mais uma vez Bernardes Valim Inversão de bola Morteira Foi para dentro do quadro Não houve defesa Ponto da seleção argentina Não Acabou Invadindo ali O Morteira Passa de bola Da equipe brasileira Conzinho Abertura para o Marquinhos Virada de bola Para o Maurício Fintou Fez que ia para o quadro Acabaram se desentendendo Maurício e Marquinhos Passa de bola Para a equipe argentina Que tem pressa 24 a 21 Faltando menos de 4 minutos Morteira Virada de bola Para o Valim Conseguiu pegar Linda defesa do Valim Virou de novo Para o Giovinale Vai para o quadro Sem muita defesa Ponto da seleção argentina Do Giovinale O Giovinale com defesa Já é difícil pegar Imagina sem defesa Bola com Zinho Outra vez Achou Sabensa Achou Maurício Troca de passes Lá vai o Henrique Sabensa Acabou invadindo 24 a 22 Mais um ataque Dispersado O pessoal está muito ansioso Nesse final De segundo período Olha só Estão se antecipando Nos passes Perdendo grandes chances De ataque As duas seleções 24 a 22 Felipe Paiva Outra vez Tel Tentou chegar O João Pedro Não conseguiu Valim Para o arremesso E ponto 24 a 23 Vai tirando a diferença O selecionado Albi Celeste Felipe Paiva Boa bola para o Zinho Mais uma vez A bola vai chegando Com o Marquinhos Virai Maurício Devolveu para o Marquinhos Virai Fez a defesa Outra vez O Iglesias Belíssima defesa Do Iglesias Saiu com o Giovinale Fez a finta Morteira Nas mãos Do Henrique Sabensa Outra defesaça Do selecionado brasileiro Rápido Zinho Foi para a marcação E foi para o ponto 25 a 23 Para a seleção brasileira Falta no menos De dois minutos Outro ataque Morteira Faz a virada de jogo Outra vez para o campo Dominou Boa bola Valim Recebeu Vai para o quadro Para finalizar A defesaça do Tel Saiu de bola com o João Pedro Tel Bola recuada para o Zinho Virada de bola Para o Marquinhos Osirai Foi ele para o quadro Conseguiu fazer a defesa Equipe argentina Estabele Acionou Valim Outra vez Vai para o quadro Fez a defesa Agora João Pedro E mais uma vez Felipe Paiva Vai defender O selecionado argentino Um show de defesas Para você Nessa partida Até agora Menos de um minuto E quinze segundos Vamos para o minuto final Felipe Paiva Tel Foi para o quadro Acabou invadindo Passo de bola Para a equipe argentina 25 a 23 Menos de um minuto Dois pontos de diferença Nesse momento Se precipitou O ataque argentino Outra vez O Bernardes Para o campo Passo de bola Para a equipe brasileira Zinho Linda bola Fez a virada enganando Tel Vai para ele João Pedro Linda defesa Do Valim Ponto reverso Ponto da seleção brasileira 26 a 23 Se antecipou o Valim Tentando pontuar Infelizmente para a argentina O ponto foi reverso Para a seleção brasileira Giovenale Outra vez Para a seleção argentina Sem defesa O homem está impossível O Giovenale 26 a 24 Faltando menos de 15 segundos Lá vai o Maurício Outra vez Toca a bola No Marquinhos Giray Ele recebe Vai fazer a virada de bola Linda bola para o Tel Sem muita defesa Sem marcação Tel faz o ponto 27 a 24 Fim do segundo período Jogaço de bola para você Aqui na categoria Adulto masculino Brasil B contra a equipe da Argentina Brasil B contra a equipe da Argentina No placar 27 a 24 Melhores momentos para você agora desse período E a gente volta daqui a pouquinho Até já Tchau E aí Obrigado. 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 E ponto contra. Ponto reverso para o Brasil. 28 a 24. Vem tocando a bola a equipe argentina. Morteira. Linda defesa do Zinho. Ficou com ela. Já acionou Marquinhos Hirai. Maurício pediu. Ele faz a inversão para o Kenzo. Boa bola. Foi para o quadro. Fez a defesa agora o Valim. Passou a bola rapidamente para o Morteira. Ele recebe aqui na ponta. E acabou andando. Posta de bola para a equipe brasileira com o Henrique Sabença. Maurício. Passou para o Henrique. Arbitragem corrige. O posicionamento. Henrique Sabença. Lindo drible para o Marquinhos Hirai. Houve quadro. Houve quadro. 28 a 24. Seleção brasileira. Menos de 14 minutos nesse momento agora. Para o final da partida. 25. 25º ponto da equipe argentina. Kenzo não conseguiu fazer a defesa. Zinho. Então Pedro pedindo a bola na ponta esquerda. Boa bola agora para o Kenzo. Fez a definição. Então. Ponto da seleção brasileira. Se desdobrou para defender a seleção argentina. Mais. Contra-ataque da equipe argentina outra vez. Chegando mais uma vez a equipe argentina com o Valim. Virada de bola excelente. Outra vez recebe. Sem marcação de defesa foi o Valim. Para o ponto da seleção argentina. Para a equipe brasileira. Outra vez a tentativa de chegada da equipe da Argentina. Defesaça do Maurício. Outra vez. Ele arriscou. Rapidamente foi muito esperto o Maurício. Ponto da seleção brasileira. 30 a 26. Iglesias. Boa virada de bola com o Stabile. Mais uma vez a equipe brasileira com a posse de bola. Marquinhos Guirai. Tentativa do ponto. Acabou batendo no quadro. Não valeu. Iglesias. Boa virada para o Arce. E o Arce vira tudo lá do outro lado para o Valim. Pulou. Fez a finta. Deu no campo. Tentativa. Olha a defesa do Brasil. Consegue fazer a defesa. João Pedro. Boa bola do Henrique Sabensa. Fez a finta. Téu. 31 a 26 para a equipe brasileira. Ponto do Téu. Saída de bola da equipe argentina com o Stabile. Boa bola para o Iglesias. Virou no Morteira. Ele vai para a finalização. Não. Acabou tocando. Mais uma vez. E o Arce consegue. Ponto da equipe argentina. 31 a 27. Maurício. Zinho. Vai fazer a inversão. Deu no Maurício outra vez. Outra vez fez a finta. Tentou fazer a finta. E o Marquinhos Hirai não conseguiu dominar direito a bola. Posta de bola para a equipe argentina. 31 a 27. Quatro pontos de diferença para a equipe brasileira. Outra tentativa linda. Defesa do Sabensa. Outra vez rapidamente. O Marquinhos Hirai aciona o Maurício. Defesa argentina posicionada outra vez. Vai chegando a equipe brasileira. Ponto do Marquinhos Hirai. 32 a 27 para a seleção brasileira. Que jogaço. Que jogaço de Chuck Ball para você. Sebastião pegou. Linda. Assistência para o Arce finalizou. E a defesa foi ótima ali. Mais uma vez. Passa a bola a equipe brasileira. Marquinhos Hirai pontua. Acabou batendo no quadro. O Arquimed Júnior vai ao delírio ali agora. O técnico da seleção brasileira. Ele que é super calmo. Super tranquilo. Quase não fica louco ali do lado do banco de reservas da seleção brasileira. Outra tentativa da equipe argentina. Segue o placar. 32 a 27. Pouco mais de 10 minutos para acabar essa partida. Boa bola. Virou para o Marquinhos Hirai. Sem a defesa posicionada. Ponto sensacional do Marquinhos Hirai. 33 a 27. Abre 6 da seleção brasileira. Felipe Paiva no banco de reservas ali. Incentivando demais a sua equipe. Sebastião. Boa bola ali por dentro. Outra vez. Estábile. Pulou. Valim. Acabou invadindo o Valim. Seria um ponto sensacional da equipe argentina. João Pedro. Boa bola. Tel. A defesa foi para o alto. Vai pegar agora o Sebastião. Mais uma vez. Valim. Outra vez. Reniero. Linda. Defesa do jogador. Mais uma vez o Tel. Destaque do Tel na partida de hoje. Ponto 1 e defendendo demais. Marquinhos. Hirai. Maurício. Foi para o quadro. Linda. Defesa do Iglesias. Seleção brasileira já fica próxima ao quadro para se posicionar para a defesa. Outra vez. Morteira. Arce. Ponto da seleção argentina. 33 a 28. Fedra de bola com Henrique Sabensa. Versão de bola lá no Kenzo. Dominou o Kenzo. Vai fazer o passe. O João Pedro estava desligado no lance agora, hein? Pediu desculpas para o Kenzo. Estava desligadão na jogada. Posto de bola para a equipe argentina outra vez. Reniero. Foi para o quadro. Ponto da seleção argentina. Fez de tudo para defender o Tel. Está caído lá. Sentindo alguma coisa na mão o Tel. Camisa de número 23, Tel Bugueli da seleção brasileira. No momento a gente aproveita para dar uma olhadinha no nosso chat. Ananda Todesco, André Luiz, Juancito, João Vitor Santos, André Luiz. Um abraço para todos vocês que estão no chat com a gente acompanhando. O Zinho é melhor que Maradona. O Zinho é melhor que Maradona com certeza. O Zinho não louconou-se. Nisso, mamãe. Ah, ô louco. Aí não. Tem que ser só na parceria. Tem que ser só na amizade, hein? Todo mundo é amigo aqui no Chuck Ball. Zinho. Recebeu. E já deu um bom passo para o Marquinhos Hirai. Maurício. Boa bola para o Henrique Sabença. Henrique, vou pedir Sabença no final do jogo. 34 a 29. Tinha uma piadinha do Basila, né? Ele lá. Outra vez pelo alto Stable. Linda defesa do João Pedro agora, mas o Stable tinha invadido. Poste de bola do Brasil. 34 a 29. Cinco pontos de diferença. Outra vez o Kenzo. Para pontuar. Lindo ponto da Seleção Brasileira. Tentativa de defesa da Argentina. Stable sai com a bola. Outra vez. Bernardes. Morteira. Faz a finalização. Defendeu agora o jogador da equipe brasileira. Ficou com ela. Maurício. Mais uma vez. Marquinhos. Virai. Defesaça agora do Stable. Foi ponto reverso. 36 a 29 para a equipe brasileira. Valim. Lindo ponto para a Seleção Argentina. 36 a 30. Albiceleste correndo atrás da Seleção Canarinho nesse momento. Jogo muito igual por enquanto. Já temos muito tempo. Maurício. Marquinhos. Marquinhos. Morteira pegou. Fez o passe. Reniero. Faz a virada de jogo outra vez. Arce. Acabou invadindo. 36 a 30 para o Brasil. Vai sair com a bola agora o Maurício. Achou o Henrique Sabensa. Fez a finta. Foi para o quadro. Marquinhos. O Zeray. Ponto do Brasil. 37 a 30. Virada de bola rápida para a equipe da Argentina. Tentando acionar o Papilha ali. Perdeu a bola. Kenzo. Outra vez. Vinho. Boa virada de bola com o Tel. Vai para ponto. Ah! Que é 8 a 30. Outra vez a equipe brasileira. Consegue abrir uma vantagem positiva a 8 pontos. Faltando pouco mais de 6 minutos. Papilha. Outra vez. Linda virada de bola para o Reniero. A defesa mal posicionada. É ponto da Seleção Argentina. Virada de bola muito inteligente. Reniero pegou a defesa se montando. 38 a 31 para a Seleção Brasileira. Tel. Acionou boa bola para o Marquinhos. Iray. Ele vira no Zinho. Zinho outra vez para o Kenzo. Pegando todo mundo sem defesa. Foi o Tel para fazer o arremesso. Linda a bola do Stable. Pegou rápido. Papilha. Virada de bola para o Arce. Vai para a definição. Altando 5 e 30. 38 a 31 para a Seleção Brasileira. Teve falta. Henrique Sabença foi para o quadro. Acabou invadindo. Posta de bola para a equipe argentina. Bernardes. Virada de bola do Papili. Pegou o Valen sozinho. Defesa brasileira se arrumando. Reniero. Acabou invadindo. 38 a 31. João Pedro. Kenzo. A virada de bola para a Seleção Brasileira outra vez. Lindo o toque agora. Marquinhos Iray. Foi para ponto. A defesaça agora do campo. Tentou rápido o Arce. A bola voltou. Henrique Sabença. Virou a Showtel sozinho. Boa bola para o Kenzo. Defesa argentina desarrumada. Ponto reverso. 38 a 32. Ele arremessou. Tudo certinho. Só que a bola caiu dentro da área que fica afetada. Na frente do quadro. Você que está acompanhando a gente no YouTube aí. Não deixe de ativar o sininho para as próximas transmissões. Para as próximas partidas. Do quinto Pan-Americano de Chocball. Direto aqui de São Paulo. O Clube Guapira. Aciona ali o sininho. E não deixa de seguir a gente. Curtir a página e seguir a gente. Está certo? Papili outra vez. Levando o Felipe. Opa! Olha o professor Levando o Felipe. Chamando humildemente aqui o narrador. Esse é o Galvão do Chocball. Quem me dera. Fico muito feliz. Fico até sem palavras aí para te agradecer, professor. Muito obrigado pela audiência incrível. Ficamos muito felizes que você está curtindo a nossa transmissão. E não é só a gente aqui não, viu? Todo mundo que está com a gente na transmissão. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu sou apenas a ponta do iceberg aqui. Muito obrigado outra vez, professor. E todo mundo está aguentando a gente? Não, está acompanhando a gente na transmissão. Linda a chegada do Arce. Linda a defesa agora do Sabensa. Outra vez vem o Maurício. Ponto da seleção brasileira. 41 a 33 para o Brasil. Faltando 3 minutos e 30 segundos. Reniro, outra vez. Fiz para a ponta. Joga demais esse garoto argentino da camisa número 8. 41 a 34. Vantagem boa da equipe brasileira, mas a argentina é fortíssima. Tem tempo ainda. Marquinhos Hirai. Tentativa. Acabou batendo no quadro, se não me engano. 42 a 34. Foi ponto. Saída de bola com o Bernardes. Outra vez. Papilli. Enganou. Boa jogada agora do Stabli. Foi para o Reniero. Ponto da seleção argentina. Não foi quadro. Invasão e quadro. Pasta de bola para a equipe brasileira. Oito pontos de vantagem. Tel. Linda jogada para o Henrique Sabensa. Kenzo. Linda defesa do Papilli. Já busca o contra-ataque aqui do outro lado. Boa bola para o Arce. Lindo drible. O campo vai finalizar com a defesa montada da equipe brasileira. Faz a defesa. Maurício rapidamente. Marquinhos Hirai. E defesaça do Papilli. Que show de Chuck Paul para você nesse momento. Agora fazem Brasil e Argentina. Outra defesaça do Zinho. Mais uma bola para o Maurício. Vai saindo a equipe brasileira. Marquinhos Hirai. Faz a inversão para o Tel. Recebeu o Tel. Tem o Kenzo aberto. Ele foi para finalizar. Lindo da defesa do Bernardes. Outra vez. Jogou no Renheiro. Valim finalizou com ponto. Sensacional o ponto do Valim. 42 a 35. Jogando sozinho. É a piadinha do nosso querido Luiz Fernando Ferpa. Obrigado. Valeu. Guilherme Tomás. Um abraço. João Vitor Santos. Alejandra. Waffer. Diego. Obrigado demais por participar com a gente da transmissão. Não deixe aí de ativar o sininho. E seguir o nosso canal aí no YouTube. Ajuda demais a gente por favor. Renheiro. Outra vez Valim. Ponto. Ponto da seleção argentina. 43 a 36. Diminui de 9 para 7 pontos. Faltando 1 minuto e 20. A seleção brasileira vai cozinhando agora. Vai tocando a bola. Aí ó. Perdeu a bola outra vez. Desperdiçando a pós-te-bola a equipe brasileira. Dando chance para a equipe argentina que é muito forte. O campo. Linda a defesa do Marquinhos Hirai. Outra vez abertura de bola para o Maurício. Conseguiu salvar. Bola para o Marquinhos Hirai. Vai para a finalização. E para o ponto. 44 a 36. Último minuto. 8 pontos de vantagem para o selecionado brasileiro. Valim. Olha a torcida aí. Olha a torcida aí. Olha a torcida aí. Torcida tentando empurrar a seleção da equipe argentina. 44 a 36 no momento. 8 pontos de vantagem para o Brasil. E ponto agora do Valim. 44 a 37. Faltando 30 segundos para acabar o jogo. Toca a bola a seleção brasileira. Maurício. Outra vez. Marquinhos Hirai. Ponto do Brasil. 45 a 37 para a seleção brasileira. Virada de bola outra vez para o Brasil. Vem chegando o Brasil mais uma vez. O campo. Sensação boa agora para o Brasil. Vai acabar. 3, 2, 1. Finaliza o Brasil. Mas não valou o ponto. 45 a 37 para a seleção brasileira. Outra vitória da seleção brasileira. Jogaço para você aqui. Entre o time B do Brasil. O time A da Argentina. No adulto masculino. Com o final 45 a 37. Grande partida. Agora você tem aí a exibição dos melhores momentos da partida. Grande jogo. Uma grandíssima partida. E a gente fica muito feliz de conseguir trazer para vocês o melhor do Chuck Ball Pan-Americano. Congraçamento entre as equipes agora. Olha a torcida festa que está fazendo. Brasil. 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 Participação incrível da torcida brasileira, argentina, colombiana, uruguaia. A festa é toda de vocês. Fim de papo. Vamos para aquele tradicional descansinho de 15 minutos. E já já teremos o último jogo da parte da manhã. Aqui no quinto pan-americano de Chuck Ball para você. Fique com a gente. Acompanhe todo o campeonato aqui no nosso canal do YouTube. A gente volta já já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Mst Swing. A BTV. Associação Brasileira de Chuck Ball. Conheça o Chuck Ball conosco. Loop. Design e criação. Criando design descomplicado e consistente Clínica Della Mônica, sorria pra vida Clube Guapira, vem pro Guapira Chukibol Promotion, especialista em material para chukibol Espaço funcional, conheça e surpreenda-se com os resultados E Federação Internacional de Chukibol